A Minha Priminha Alvira Disse-me ela, Primo, Veste e mesmo é quieto, percebes mesmo isto? Não olharam que vás embora, porque a mamulada agora vai ficar um bom batisco Que coisa boa, mas que coisa gira, na mamulada melhor do que a da Primalzia Que coisa boa, mas que coisa gira, na mamulada melhor do que a da Primalzia Ela acendeu o fogão e num grande panalão os marmelos meteu dentro Eu fiquei ali a ver, com vontade de comer, para não chegar a bom momento Até que depois por fim, ela disse que para mim, ô Primo está mesmo boa Mas come devagarinho, tens que dar um bocadinho, também a minha patroa Que coisa boa, mas que coisa gira, na mamulada melhor do que a da Primalzia Que coisa boa, mas que coisa gira, na mamulada melhor do que a da Primalzia Disse-me então a patroa, ai que coisinha tão boa, dá-me lá um pouco disto Sim senhora, adoro já, então chegue-se para cá, vai provar deste batisco Esta mamulada é feita de marmelos madurinhos e com boa cozura Para ser mais saborosa, boa e deliciosa, tem banana à mistura Que coisa boa, mas que coisa gira, na mamulada melhor do que a da Primalzia Que coisa boa, mas que coisa gira, na mamulada melhor do que a da Primalzia Que coisa boa, mas que coisa gira, na mamulada melhor do que a da Primalzia Que coisa boa, mas que coisa gira Não me manda melhor do que a da primautia Que coisa boa, mas que coisa gira